Fala galera beleza pessoal seguinte estou aqui com um tablet da marca Foston e inclusive o aparelho é novo chegou para mim ontem à noite e foi bloqueado tá eu vou ligar para vocês aqui para mostrar o que acontece com o tablet quando está bloqueado você não consegue acessar o sistema deixa eu ligar aqui vamos aguardar aqui isso acontece muito pessoal quando a pessoa tem o hábito de pôr senha isso acontece não somente com tablets celulares enfim computadores também notebooks netbooks no caso do tablet está se tornando muito comum já cheguei a desbloquear por mês aqui uns dez tablets já achei inicial o sistema só que ele tem um diferencial pessoal eu vou contar já já dos outros tá inclusive no canal eu tenho alguns outros vídeos aí ensinando a desbloquear e esse aqui ele muda um pouco dos outros modelos bom galera seguinte é aqui no caso aqui não sei se vocês conseguem ler tá aqui ó deixa eu pôr ele aqui aqui no caso tem um cadeado aqui né fechado muitas tentativas de padrão para desbloquear faça login com a sua conta do google tá o nome do usuário e senha tá aqui ó então você não consegue acessar então tá aí ó beleza só que para desbloquear ele pessoal tem um diferencial tá primeiro os outros tablets a maioria dos outros que eu fiz o vídeo no canal você percebe que ele tem um botão de volume esse aqui no caso não tem um botão de volume somente o botão de power tá aqui e ele não tem um botão de volume aqui do lado aqui tá os outros modelos de tablets consiste em que você pressionar tá você desliga ele tá normalmente e você liga ele quando você ligar você pressiona segura o botão de power tá é o botão de liga e desliga e no caso aqui quando a tecla de volume para baixo para que você acessar o recorrer dele nesse caso esse modelo aqui eu posto o modelo aqui ó fs m787 s você não consegue fazer isso é necessário que você tenha o cabo tá o cabo de dados esse cabo que a gente usa para conectar aqui e conectar no no dispositivo com a entrada usb do computador tá então para desbloquear esse tablet você precisa do cabo tá cabo de dados tá eu mesmo tá na sequência pessoal eu vou estar explicando para vocês mais a fundo como funciona será necessário baixar mais dois aplicativos tá para fazer o desbloqueio é muito simples também beleza mas para isso você tem um computador ou notebook beleza então na sequência nós vamos fazer passo a passo para desbloquear aí beleza pessoal até já viu bom pessoal agora vou conectar o tá o cabo está conectado no tablet aqui na minha porta usb no computador beleza então tá aí tá feita a conexão tá e agora vou utilizar captura de tela para explicar melhor beleza bom galera após feito a conexão do seu tablet no na sua unidade usb lembra que eu falei no início do vídeo daqueles dois programinhas que nós precisamos abaixar aplicativo bom eu vou abrir aqui o meu eu vou abrir aqui o meu Windows Explorer e os aplicativos pessoal são esses aqui ó é o adb drive installer tá na verdade o adb que ele vai fazer vai instalar o driver tá pro seu tablet funcionar correto para sua porta usb reconhecer o seu dispositivo tá então nós vamos agora após ter baixado então nós vamos agora após ter baixado esses dois aplicativos que é o adb drive installer e o iprom nós vamos executar o primeiro aqui adb drive installer beleza fazendo tudo isso com o seu tablet conectado na sua unidade usb então você percebe aqui ó tá que não foi e reconhecido o seu dispositivo lá no caso do seu tablet então você vai clicar em instalar tá é lembrando pessoal é é bom você no caso desativar o seu antivírus tá então você clica aqui embaixo aqui e instalar assim mesmo aguarda aí o tempo necessário beleza vou dar um pause no vídeo aqui para não demorar muito bom galera vocês perceberam que que o drive foi instalado tá vocês podem fechar aqui ó sair beleza feito isso nós vamos executar agora o segundo programa que é esse daqui ó tá fazendo isso com o tablet conectado e ligado tá então aqui o iprom para executar aqui pressione qualquer tecla para continuar você pressiona qualquer tecla tá vai te abrir esse gerenciador de dispositivo tá aqui no caso dispositivo desconhecido você fecha tá aí beleza vamos aguardar aí o botão o tablet reiniciar como você percebe aliás como vocês percebem ele foi reiniciado tá e agora ele vai vai ser desbloqueado beleza vocês perceberem que está conectado a minha porta usb tá vamos aguardar o tempo necessário aí vou dar um pause no vídeo pessoal vai não demorar muito bom bom galera vocês perceberam que tá ele já foi escondido ele já foi desativado ele já foi desbloqueado tá ó aqui deixa eu retirar aqui vamos aguardar aqui um pouquinho aqui no caso são as configurações básicas dele né aqui no caso todo aparelho quando você compra ele vem pra você tá tá então tá aí ó ok tá então tá aí deixa eu encostar aqui pra mostrar melhor ó beleza tá funcionando certo ó então tá aí galera então tudo aí agora é só fazer as configurações conforme a sua necessidade tá prontinho beleza se inscreva no canal tá deixa um ok aí um joinha se você gostou tá que como eu sempre falo né levar um pouco daquilo que a gente busca de conhecimento para aqueles que precisam tá é uma grande satisfação pra gente que que faz isso aí no canal aí nossos canais aí no youtube né beleza então em nome da Speedwork mais uma vez esse foi um tutorial como desbloquear o seu tablet Foston modelo fs m787s beleza um abraço fiquem todos com deus tchau tchau Obrigado.